Essa cena aí é quando eles se encontram pela primeira vez, depois que ele captura o rato na cozinha, e ele começa a perceber que o cara, que o rato consegue compreender o que ele tá falando, tá? Não, olha pra mim assim! Você não é o único que tá numa enrascada, eles querem que eu cozinhe outra vez. Essa ambição não era minha, eu não queria cozinhar, eu só queria ficar longe de confusão. Foi você quem usou os temperos cheios de graça! Quem você jogou na panela? Orégano? Não? O quê? Foi... foi alecrim? Foi seu tempero, né? Alecrim? Você não jogou alecrim na panela? Então o que era aquilo tudo que você jogava e colocava lá? Você tem pelo, né? Alecrim? Você não jogou alecrim na panela? Então o que era aquilo tudo que você jogava e colocava lá? Esse emprego é importante pra mim, eu já perdi tantos antes. Eu não sei cozinhar e agora eu tô nessa conversa com um rato, como se você... Você concordou? Você mexeu a cabeça? Você me compreende? Então eu não pirei! Só um instante, só um instante. Cozinhar? Eu não sei não. Ou sei. Mas você... Você sabe. Né? Olha, não seja modesto. Você é um rato. Então a sua... Eu não sei o que você fez, mas eles gostaram. É! Pode até funcionar. Eles gostaram da sopa! Ai! Caramba, cara. Tu é bom pra caramba, moleque. Para o caramba, cara. Eu tava de olho fechado. Eu tava de olho fechado. Vai ser bom assim, não é que eu parto, né, cara? Quer fazer de novo? Safado, cara. Você tem alguma dúvida com relação a essa cena? Não, é que ela tá mais enfesadinha, é isso? Uhum. E? Bom, é o seguinte. Ele vai ficar sob os cuidados dela. Ela é que vai começar a orientá-lo. A comandar ali. E comandar tudo na cozinha. Então, evidentemente, ela tá mostrando pra ele qual é a realidade. Porque ele tá pensando que vai ser tudo festa, vai ser tudo fácil e tal. Não vai, vai ser bem difícil. O que é isso aí? Mantenha seu fogão sem bagunça. Quando chegar no expedito, o que acontece? A bagunça só atrasa o trabalho. A comida não sai, os pedidos se acumulam. É um desastre. Eu vou ajudar você a lembrar disso. Deixe fogão sem bagunça ou eu te dou uma sorra. Com medo de você, hein? É bom que eu extravaso. Com pratos dos mais variados e que precisam chegar à mesa do cliente exatamente ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. É, mas nem... Eu tô pontuando aqui ainda. Não, não, respira. Você pode respirar. Entendeu? Só não... Ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. A mesa do cliente. Ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. Ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. Isso. Ou ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. Mas aí eu tô pontuando, não tô? Não. Se você falar ao mesmo tempo, você não tá pontuando. Se você falar ao mesmo tempo, aí você pontua. A mesa do cliente exatamente ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. Isso. E aí dá até pra respirar, entendeu? Ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. Cada segundo conta. Vamos lá? O que que tá fazendo aí? Não, tá gastando energia e tempo. Você acha bonitinho cozinhar, né? Que nem a mamãe na cozinha. Só que as mães não encaram restaurantes lotados, cheios de pedidos, com papos mais variados. E que precisam chegar na mesa do cliente, exatamente ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. Cada segundo conta. E você não é a mamãe! Muito bom. Muito bom. Gostei daquela força final. Tá bem bacana. Nossa, eu já fôlego. É. Tudo bom. Obrigado.